Fala Timê, tudo certo com vocês? 5 coisas que eu vacilei e não fiz antes dos meus 30 anos, mas ó, deveria ter feito, viu? E agora, adivinhem, com 36 anos, eu tô correndo atrás do tempo perdido, pois é! Ah, se eu pudesse encontrar o colorau de 7, 8, 10 anos atrás pra alertar sobre essas coisas, viu? Oh meu Deus! Mas enfim, Timê, bora se ligar nesse conteúdo importantíssimo pra vocês também não vacilarem, aprenderem também um pouquinho, né, com os erros que eu cometi na minha vida, que vamos! Mas antes, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o colorau, fundador aqui do Macho Moda, o consultor de estilo de vocês no YouTube, vamos que vamos! Porque sem mais delongas, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu me arrependo muito de não ter feito antes dos meus 30 anos, terapia, Timê, sério! Eu já faço há 3 anos, né, depois de um probleminha que eu tive lá em 2021, eu comecei a fazer, E hoje eu me arrependo demais de não ter começado antes, sério! Eu confesso, né, que eu tinha um preconceito sobre isso, sobre terapia, e achava que não era uma coisa pra, tipo, todo mundo, tá ligado? Não tem nada a ver, é uma parada que realmente pode te ajudar muito na sua vida, e não só se você tá passando por um momento turbulento, ou então se você tem alguma questão, né, mental e tudo mais, não! Mas sim, pode nos ajudar a clarear diversas áreas da nossa vida, como nossos relacionamentos pessoais, profissionais, nossa carreira, questões financeiras, evolução pessoal, etc, etc, e etc! Eu, Timê, não me vejo mais sem terapia, não tem nem como pensar sobre isso! Muito bom, é muito massa ter alguém pra te escutar, tá ligado? Que vá analisar, seja quais forem as suas atitudes, de maneira imparcial, tentando, literalmente, te ajudar a pegar o melhor caminho, vamos dizer assim. Mas, enfim, nunca é tarde pra começar, né? Ainda bem que, de fato, eu comecei lá com os meus 30 anos, há 3 anos atrás, ok? 30 anos não, 33 anos, né? Pois é! E vocês, Timê, quero saber de vocês, hein? Vocês fazem terapia? Vocês nunca fizeram? Nunca se interessaram? Já foram atrás, mas não concretizaram essa parada? Comentem por aqui, os comentários do MASHMOSO são sempre abertos pra vocês descerem na letra, bora! Segunda coisa que eu me arrependo muito, demais de não ter feito também, antes dos meus 30 anos, que de fato eu não fiz, investir dinheiro, olha só! Até meus 31, 32, mais ou menos, uns 4, 5 anos atrás, eu não tinha muitas informações financeiras, tá ligado, Timê? Eu não tinha realmente um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Dinheiro que sobrava todo mês por ali, basicamente eu fazia o quê? O quê? O quê? Poupança! Ô, irmão, meu Deus do céu! Eu passei um longo tempo da minha vida nesse sentido. Ai, eu quero chorar, eu não quero chorar, mas vamos lá, segue em frente, colorado! Desde que eu comecei a trabalhar oficialmente, né, quando eu consegui o meu primeiro estágio, que eu ganhava lá 500 reais sem VR e sem VT, mas enfim, desde essa época eu já guardava tipo 10, 15 reais na poupança ali, um dinheiro que sobrava todo mês, tá ligado? Agora, pensa em comigo, Timê, imagina se desde os meus 18 anos, o meu primeiro estágio oficial por ali, eu começasse a investir dinheiro e não guardar na poupança. Mas ok, eu não me condeno, eu tava em um outro momento da minha vida, tava querendo realmente aprender coisas, de fato, trabalhar no dia a dia, construir coisas, não que eu não queira agora, né, mas hoje em dia eu tenho esse olhar aqui que eu consigo dividir as minhas atenções. Na época não, primeiro estágio, você quer se desenvolver profissionalmente, tipo, nem tá pensando daqui 7, 8 anos no futuro, quando você se aposentar, não. Então eu tinha realmente essa preocupação comigo, né, em desenvolver as minhas habilidades profissionais pra realmente cada vez mais acumular recursos, ganhar mais dinheiro mensalmente, certo? Mas eu poderia ter estudado só um pouquinho, né, sobre finanças naquela época. Porra, que vacilo, Timê, que vacilo! Então minha dica pra você que é jovem ainda, que não chegou nos 30, 36 anos, enfim, enfim, estude finanças, sério, Timê, esse clichê falar, mas eu ainda tenho um monte de amigo meu, um monte, tá, da minha idade, mais velho também, que não sabe uma vírgula sobre finanças, sobre, sei lá, guardar ou investir dinheiro, não sabe as diferenças das paradas, é bizarro. Então bora abrir os olhos pra não deixar mais ainda pra depois essa parada da educação financeira, porque, ó, o tempo passa muito rápido, confia em mim, Timê. Tão demais! Terceira coisa que eu queria muito ter feito antes dos meus 30 anos, e que foi mais ou menos a época que eu comecei, mas enfim, queria ter aprendido antes, queria ter conhecido mais sobre tudo isso antes, né? Conhecer mais sobre perfumes, pois é. Se eu falar pra vocês agora, acho que vocês não acreditam, né, Timê? Mas eu já comentei em alguns vídeos aqui do Macha Moda que, até, sei lá, quase 6 anos atrás por aí, eu praticamente não usava perfume no meu dia a dia. Então foi uma vida inteira praticamente não usando nada. Só desodorante ali sem perfume, ou wax no máximo do máximo da parada, e só. Era muito raro, né? Até 6 anos atrás, eu até tinha algumas fragrâncias na minha coleção, pequena coleção na época, certo? Praticamente ignorava no dia a dia. Hum, quem diria, né? Hoje eu tenho aqui uma quantidade significativa de fragrâncias, e eu tenho um canal especializado em perfumes, que é o Homem Cheiroso. Surreal! E geralmente, Timê, geralmente eu uso hoje em dia 2 ou 3 perfumes pro dia. Por dia, na verdade, né? Pra conhecer, pra testar os perfumes, testar as fragrâncias, testar performance, testar evolução, etc, etc, etc. Então hoje em dia, realmente, eu sou apaixonado. Já há um tempo, tá? Mas sim, eu sou apaixonado pelo universo da perfumaria. Eu me considero realmente um entusiasta. Além da paixão, né, que eu desenvolvi por mim mesmo sobre as fragrâncias por aqui, no meu dia a dia, na minha rotina, três pessoas foram muito importantes nesse processo. Em primeiro lugar, a minha esposa, a Carol. Porque quando a gente começou a namorar, ela trabalhava onde, colorau? Numa perfumaria. Olha só que interessante. Então, sempre quando eu ia buscá-la ali de sexta-feira, sábado, domingo, enfim, eu ficava na perfumaria por ali, conhecendo os perfumes, conhecendo as fragrâncias, perguntava, via quais foram os mais vendidos. Ia borrifando na pele, ia borrifando na fitofativa. Então eu fui conhecendo e me desenvolvendo nessa área, né? Ela foi me dando algumas dicas também na época. Enfim, outra pessoa que contribuiu muito pra minha paixão por perfumes realmente aflorar foi o Junior Barreiros, né? Meu amigo Junior Barreiros, que a gente começou a gravar juntos lá em 2019. Gravamos quatro, cinco vídeos na época. Enfim, e aquilo foi um estalo. Foi uma virada de chave realmente na minha vida. Eu falei, opa, eu gosto muito dessa parada, hein? Eu gosto muito de cheiro. Vou estudar mais, vou pesquisar mais, vou me antenar mais sobre esse universo que eu até então conheço pouco. E outra pessoa muito importante nessa minha trajetória com perfumes, Luiz Jordão. Meu amigo Luiz Jordão, que tem canal de perfumes aqui no YouTube também, que eu conheci em 2019, mas comecei a gravar com ele de fato em 2020. E aí até hoje a gente grava pelo menos uns dois, três vídeos por ano. Sério, o cara é fera. Sempre quando eu vou lá é uma aula sobre perfumes. Ele tem mais de dois mil, dois mil e quinhentos perfumes. Bravo, brabo demais. Mas é real, Timê. Perfume marca presença. O doça a nossa personalidade através do cheiro faz a gente ser lembrado. Mostra pro mundão de fato o que a gente quer passar. O nosso cheiro é uma parada muito poderosa. E se você não prestou atenção nisso, se você ainda não se desbloqueou pra esse ponto, tá na hora de fazer. Pensa, todo mundo falando, nossa, mas que homem cheiroso, que perfume você tá usando. E isso já pode ser um gancho pra começar um assunto. Isso já pode ser um gancho pra desenvolver ali realmente uma amizade, um relacionamento pessoal, um relacionamento profissional, etc, etc, etc. Ok, Timê? Tomem nota. E fica a dica por aqui, deixa eu até pegar pra vocês. Espera aí, só um minuto. Dica a dica da Pocket Parfum Timê, ó, uma marca nacional de perfumes contratipos. Tem mais de 60 opções de perfumes inspirados em fragrâncias importadas, renomadas, desejadas e caras. Pois é, a Pocket Parfum traz esses cheiros com uma maneira muito mais acessível de você de fato comprar. Com preço muito em conta, tá? E lá na Pocket você vai encontrar várias opções, como por exemplo, o Had, que é realmente um clone do Savage. Ou então, o Luar, que se parece muito com o Blanc. O Blanc de chá. Até o Kiel, né? Que é muito similar ao 212 Black, entre muitas outras opções, ok? E tudo, como eu disse, pra vocês num preço extremamente acessível. A partir de R$109,90 você já consegue garantir algumas fragrâncias da Pocket. R$109,90 não. Tem perfume dos caras de R$59,90. Surreal! Então, bora conhecer o trabalho que a Pocket Parfum faz, Timê. O link tá aqui na descrição da loja virtual da Pocket, assim como o cupom de desconto, tá bom? Em qualquer compra que você fizer na Pocket Parfum, se você usar macho moda, macho moda, você paga mais barato. Então, bora, Timê. Aproveitem, usem o cupom e bora conhecer o trabalho da Pocket Parfum a partir de agora. Show de bola! Quarta coisa que eu não fiz antes dos meus 30 anos e hoje eu me arrependo demais e teria, com certeza, um resultado muito mais efetivo na minha rotina e também nos meus objetivos pessoais. Acompanhamento nutricional. Pois é, Timê. Pois é. É fundamental você, eu, todo mundo, comer bem pra diversas áreas da nossa vida, pra qualquer atividade que a gente for realizar no dia a dia. Ainda mais se você, assim como eu, tem um objetivo de treino, melhorar a sua saúde, a sua estética, realmente ganhar massa muscular, perder gordura corporal e tudo mais. Não é fácil, não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas, enfim, ter um acompanhamento nutricional de um profissional por ali pode realmente facilitar um pouco mais as coisas, te mostrar um caminho melhor pra você seguir. Porque você ficar quebrando a cabeça sozinho, rodando em círculos e muitas, muitas, muitas vezes não ter o resultado esperado, ok? Não é só puxar ferro não, irmão. Não é só levantar peso. Precisa comer bem e comer de maneira correta. Pois é. Vocês que me acompanham há mais tempo, né, principalmente nas minhas redes sociais pessoais, sabem que eu era muito magro até, sei lá, dois anos e meio, três anos atrás. Devia estar com mais ou menos 68, 69 quilos. Hoje, eu tô beirando os 95, olha só que loucura. Com 14% de gordura corporal, baixando ainda mais e fazendo um trabalho bem efetivo de aumento de massa muscular e volume corporal. Então, sim, se eu tivesse essa mentalidade de hoje, sei lá, seis, sete anos atrás, as coisas com certeza poderiam estar muito melhores hoje em dia. O caminho, o processo teria sido muito mais eficiente. E eu, de fato, poderia estar colhendo muitos resultados até melhores do que eu estou hoje, ok? Então, comece agora. Sério, time, é muito importante essa parada na nutrição, do treino e também de outras várias áreas da nossa vida pra você ter um objetivo realmente animal. Quinto lugar, quinta coisa que eu queria muito ter feito antes dos meus 30 anos, cuidados pessoais. Não que eu não me cuidava há seis, sete anos atrás. Não é isso. No final, né, desde que realmente eu entrei na adolescência e eu tenho cabelo muito oleoso, pele muito oleosa, já fiz diversos tratamentos sobre isso. Já comentei com vocês, né, já usei o Alcutan, entre muitas outras coisas. Mas, enfim, uns tempos pra cá, acredito, de uns cinco anos mais ou menos, entendi que todos os pontos merecem atenção especial. Existem, por exemplo, produtos pro cabelo que não vão servir pra você limpar a sua barba, como eu fazia anteriormente. Lava tudo junto e vice-versa, né, produto da barba, sabonete, lavava, eu tinha época que eu lavava o cabelo com sabonete, a barba com sabonete mesmo. Com certeza isso não vai ter a mesma efetividade do que usar um produto específico, tá ligado? Porque pensa só, o nosso couro cabeludo é diferente da nossa pele do rosto, é diferente aqui da região da barba, da pele que está por baixo da nossa barba. Essas partes precisam de cuidados especiais, precisam de cuidados diferentes. Então, a minha dica pessoal, se você está começando a desbloquear esse cuidado agora, no dia a dia, né, passe e converse com um dermatologista. Sim, pois ele vai te orientar muito em relação ao que você pode e deve, né, usar com o seu cabelo, pra sua barba, pra sua pele, etc, etc, etc. Ok, time? Acompanhamento profissional também muito importante nessa parte do nosso grooming, da nossa estética. Se você não sabe onde encontrar produto de cuidado pessoal masculino, eu vou te indicar a partir de agora. Nós temos por aqui parceria com a Perito da Barba. Pois é, uma loja virtual focada, né, nos produtos de cuidados pessoais masculinos. Lá vocês vão encontrar uma linha completa pro cuidado com a sua barba no dia a dia. Desde shampoo, hidratante, balm, condicionador, óleo pra barba, pente pra você realmente pentear a barba, até tratamentos específicos pro crescimento e fortalecimento dos nossos fios. Como, por exemplo, o Minox da Kirkland. Sério! Você vai encontrar um Minoxidil, um tratamento pra um, três, seis meses, ou enfim, o que você precisar. Então, bora pra Perito da Barba a partir de agora, time? O link tá aqui na descrição, ok? Bora pra aí também, que eu deixei separado. E se você usar o cupom desconto também, MashaModa, MashaModa, você paga mais barato em todas as suas compras, ok? Então, tá procurando produto pra se cuidar no dia a dia? Tem esfoliante facial também, tem coisas pro cabelo, enfim. Tá procurando coisa pra se cuidar no dia a dia? Focado no homem, Perito da Barba. Passa por lá, que é sucesso! E uso o cupom MashaModa também, ok? Muito obrigado pela companhia de vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse meu feedback sobre a minha vida pessoal, relacionando as coisas que vocês podem também aplicar no dia a dia de vocês. Tudo em cima das minhas experiências, tá ligado? Que eu, de fato, não comecei lá atrás. E hoje, enxergando numa visão macro e com a experiência que eu obtive nessas áreas, eu posso falar que eu poderia ter começado antes, que eu deveria ter começado antes e estou colhendo os frutos pra isso, sabe? Estou colhendo realmente os frutos da minha... Eu desleixo nessas áreas, ok? Até o próximo vídeo aqui no MashaModa, sempre às 21h15 da manhã. Espero vocês, gratidão por ter vocês aqui neste conteúdo. E sigam as redes sociais no MashaModa, hein? Tá aparecendo aqui em cima. Aqui do lado temos dois outros vídeos sensacionais pra vocês darem o play também. Sempre feitos com muito carinho, especialmente pra vocês. Combinado, time? Então, até a próxima. Valeu e eu fui! Eita!